Como é que você faz? É o teste. Você fez um teste, né? Você pegou o garfo e bateu duas vezes, né? Não, cai, ó. Como é que é o teste? Ó, pega assim. Enrola no guardanapo aqui e manda ela tirar um. Manda a mãe tirar um. É. Aí se ela tirar a colher, é mulher. Se ela tirar o garfo, é homem. Então, ela tirou o que? Colher? A colher. É invertido. A colher é homem. O garfo é mulher. É. Não deu homem lá no negócio? É. Vamos ver depois que nascer, porque eu não acredito muito nessas coisas. Rapaz, tem um exame que chama sexagem. Esse exame, ele mede a quantia de cromossomos masculinos no organismo. No sangue. Se o cromossomo masculino for predominante, é porque é homem. Se não tiver muita presença de cromossomo masculino, é porque é menina. Ele pode dar errado, pode. Olha, rapaz, pode. Vou falar pra você que todo exame é 100% de certeza. Jamais. Mas é bem improvável, viu, dona Elza? Eu acho que o exame da sexagem tá certo. Não as suas cuies, suas garfas, não. Sua simpatia, né, meu? Não é simpatia. É teste. É teste. Olha o teste da dona Elza na colher no garfo. E aí É teste. Obrigado.